Hoje eu vou te apresentar um aplicativo muito bacana que vai te ajudar a fazer retrospectiva de momentos especiais. Por exemplo, você acabou de viajar por 7 dias ou então você quer ter uma retrospectiva dos melhores momentos que aconteceram em um determinado mês. Imagine que esse aplicativo ele vai fazer tudo isso de uma maneira bem simples e prática. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo Iphone. Vamos lá? Já vou começar essa dica dizendo qual é o nome do aplicativo, 1SE, que significa One Second Every Day, traduzindo para o nosso português, um segundo todo dia. Isso porque no final de um determinado período que você vai escolher, esse aplicativo vai te dar um vídeo que vai ser composto por um segundo em cada dia. Você vai ter uma retrospectiva de um segundo por dia. Pegou a ideia? E para começar vamos então agora colocar a mão na massa e baixar o aplicativo. Você vai abrir a App Store e no campo de buscar, você vai procurar pelo aplicativo 1SE, tudo junto. Olha que ele já apareceu aqui e nesse momento que eu estou gravando essa dica, o aplicativo é gratuito, porém existe algumas compras internas, mas não vão atrapalhar em nada essa dica e você vai conseguir usar o aplicativo dessa forma gratuita. Então vamos lá e agora me acompanhe porque eu vou abrir o aplicativo e te explicar como é que você vai utilizar no seu dia a dia. A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o aplicativo na App Store e como é a primeira vez que você está utilizando o 1SE, você vai precisar fazer esses primeiros passos. Eu vou fazer junto com você. Toque então nesse botão verde aqui embaixo e aqui como eu falei no início do vídeo é a parte do 1SE que você pode pagar, fazer assinatura para ter mais funcionalidades. Só que para esse primeiro momento e para você utilizar o aplicativo não é necessário você fazer essa assinatura. Então eu vou tocar aqui embaixo em Not Today e aqui em cima você vai tocar em botão skip. E aqui embaixo são os termos e condições para utilizar o aplicativo, eu vou tocar nesse botão verde aqui embaixo e agora é muito importante que você autorize que o aplicativo pode utilizar a sua câmera, que o aplicativo pode utilizar o seu microfone, que o aplicativo pode ter acesso ao aplicativo de fotos do seu iPhone e assim ele vai poder puxar as fotos e os vídeos e também a localização. Depois que você permitir todos esses espaços, toque no botão aqui embaixo. E nessa primeira tela você tem a sua timeline, que são esses quadrados, vários quadrados com esses números que representam cada dia as datas. Se você deslizar para baixo, você sempre vai ficar no dia corrente e quando você deslizar para cima você começa a retornar os meses. Por exemplo, aqui eu tenho fevereiro, 1º de fevereiro, 2, 3, 4 e os quadrados que estão verdes significa que você pode colocar uma foto ou um vídeo que ele já detectou que você fez uma foto ou um vídeo que está lá no seu aplicativo de fotos. Esses quadrados que estão na cor escura, ele não detectou nenhum vídeo ou foto lá no seu aplicativo de fotos. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos preencher esse nosso mês de fevereiro com as fotos e os vídeos que o meu iPhone detectou que eu tenho para a gente fazer a nossa retrospectiva. Vou tocar então aqui no dia 1º de fevereiro, depois eu vou tocar nesse quadrado com esse símbolo de mais e vou adicionar essa foto ou esse vídeo que o meu iPhone detectou. Toco aqui, como é um vídeo você pode escutar um pouquinho o barulho e eu posso escolher qual é o melhor frame, um segundo desse vídeo. Vou colocar então aqui e depois eu toco aqui nesse botão verde aqui embaixo. Aqui ele perguntando se você quer receber uma notificação todo dia para ele te lembrar de você fazer uma foto ou um vídeo, eu vou tocar aqui não e depois que eu colocar a minha foto eu vou tocar aqui em cima nessa setinha no canto superior esquerdo para retornar para a minha timeline e tocar no próximo dia. vou escolher agora vou escolher agora essa foto. Como é uma foto eu posso aumentar, dar um zoom, tirar, como for melhor depois que eu selecionar a foto toco em continuar no canto superior direito mais uma vez eu vou retornar para minha timeline tocando nessa setinha no canto superior esquerdo e dessa forma você vai seguir preenchendo cada dia com uma foto ou um vídeo que está aí no seu aplicativo de fotos. Vou fazer aqui para no final você ver o resultado e é claro que agora está faltando, certo Marília? E como é que eu compartilho? Vamos então preencher essa nossa timeline. E depois que você preencher os seus dias, eu acabei de preencher do dia 1º de fevereiro ao dia 14 eu vou tocar nesse botão verde aqui embaixo para criar a minha retrospectiva. Nessa tela você precisa definir quais são os dias da sua retrospectiva. Para isso você vai tocar nessa opção escolher data e a mais prática que eu acho que você personaliza exatamente os dias que você quer é aqui nessa última opção chamada custom. Toque nela e nesse momento o que é que você vai fazer? Vai tocar no dia que começa a sua retrospectiva, nesse caso é 1º de fevereiro e o último dia que eu quero da minha retrospectiva é 14 de fevereiro. Com esses dias selecionados, toco então agora no botão verde aqui embaixo. Você vai ter a opção de apertar o play para assistir ao seu vídeo, como foi que ficou esse resultado ou então se você já quiser salvar para compartilhar com seus amigos nas redes sociais, basta você tocar nesse botão verde aqui embaixo. Ele vai gerar o vídeo da sua retrospectiva. E logo quando ele terminar você tem a opção de salvar no seu rolo de câmera, vou tocar nela. E agora quando eu abrir o meu aplicativo de fotos no meu iPhone, aqui está o vídeo com a minha retrospectiva completa que o 1SE gerou para mim. O importante de você saber é, se você quiser compartilhar pelo WhatsApp ou então nas redes sociais, pelo seu e-mail, onde você desejar, você tem todas essas opções aqui. E agora vamos ver o resultado final desse meu vídeo. Aula para flash. Como você viu, o aplicativo não vai funcionar sozinho. Você vai precisar lembrar de fazer ou uma foto ou então um pequeno vídeo para que depois você possa alimentar lá dentro do aplicativo. A ideia que eu estou aplicando, criando esse hábito para o meu dia a dia para depois eu ter essa retrospectiva é o seguinte. Em alguns dias acontecem coisas bem legais e que eu quero guardar aquele momento para que depois eu tenha uma retrospectiva do que aconteceu no meu mês. Então sempre que algo acontece, eu estou me lembrando de, ah, tenho que criar esse hábito para fazer aquele registro e depois eu ter esse resultado de uma retrospectiva do que aconteceu no meu mês. Acabei de te dar aqui uma ideia para você colocar em prática, porque agora você absorveu todas essas informações. E é muito importante que depois que a gente terminar esse vídeo, você abra o aplicativo e comece a criar os seus momentos de uma viagem. Ou então se você quer pegar essa ideia do mês, passe então a fazer também esses momentos especiais para que depois você guarde e tenha esse resultado super bacana. E depois me conte aqui nos comentários o que foi que você achou. Por hoje é só e até a próxima.